Ou deixa de falar um negócio, você tava esperando um vídeo de Fate, né? Você acha que eu não sei? Eu sei muito bem! Mas hoje não é vídeo de Fate, já que quarta-feira ele vai vir, né? Alguém me falou alguma coisa? Então, hoje é falando sobre a história do Mamako mais conhecido no League of Legends, o Kong! Tá ligado? E é só isso, é a história do Mamako mesmo, só isso, é a história dele, Mamako. Bora pro vídeo, bambora! O Kong é um Vastaya? A não ser que você ache que, né, ele é humano, né? Olha pra cara dele, olha bem pra cara dele. Você acha que ele é humano? Tudo bem, né? Cada um com seus cada um, né? Ele é um Vastaya, né, em Ionia, né? Que é a Shinobu de League of Legends, como o nosso mestre Woody diria. E lá em Ionia, ele vive numa tribo de Vastaya que é muito simples, já que lá eles acreditam que a vida é praticamente como se fosse uma escalada. E quando você capota, você simplesmente vira uma pedra e tem que escalar tudo de novo pra conseguir, né, se tornar um humano de novo. Ou também Vastaya. Ou também Furry. Vastaya e Furry, quase a mesma coisa, né? Vamos, né, concordar aqui. E o Wukong, ele era diferente nessa tribo. Já que lá todo mundo era simples. Só que o Wukong, ele não era simples. O Wukong, ele era diferente, ele era brincalhão. Ele gostava de fazer umas pegadinhas lá, é, eu sou um zóio, caralho. Em todo mundo lá dentro. E todo mundo, né, já ficava de saco cheio com as pegadinhas que o Wukong fazia. Mas o pessoal engolia, falava, não deixa, deixa esse maluco aí fazer uma pegadinha aí, vamos ficar de boa. Até um certo dia, onde o Wukong chegou em pânico. Em pânico. Olha a cor do Wukong. Então, ele chegou branco na vila. Falando que tinha um dragão. Big, big, monster, giant, meia, meia, meia. Chegando perto da vila. E aquele dragão ia destruir a vila por completo. E todo mundo lá da vila começou a correr desesperado. Achando que ia ser capotado pelo dragão. Só que aí, enquanto todo mundo tava correndo, o Wukong tava rachando o bico, filho. Porque era mentira. O dragão não existia. E na hora que todo mundo na vila dele descobriu que era mentira, os caras ficaram de saco cheio do Wukong. E antes, o pessoal até aturava as pegadinhas do Wukong. Só que dessa vez foi longe demais. Então, os caras virou pro Wukong e falou que ele tava banido. E tirou ele da tribo. Não que não seja merecido, né? Calma Deus. O Wukong, depois que ele foi banido da sua tribo, por conta das pegadinhas, ele conseguiu viver a sua vida de trapaceiro. Tranquilamente. Com dia após dia, ele desafiando os humanos. Mas pelo menos conseguindo dinheiro pra comprar o pão do dia seguinte. Vivendo a sua vida tranquilamente. Até o exato momento, onde ele arrumou briga com o Noxiano. E os Noxianos foram atrás dele. Ele conseguiu se esconder no meio do mato? Conseguiu. Mas a vila dele não teve a mesma sorte. Porque Nox, né, descontou na vila dele. E na hora que ele chegou na vila dele, tava totalmente destruída. Não sobrando ninguém. Só ele. Ou também sobrando outra pessoa, né? O que vai que os caras lançam um segundo mamaco no jogo provavelmente é da vila do Wukong, né? Vai que os caras lançam, né, velho? Não sei. E aí o Wukong vendo a destruição de toda a sua vila, ele queria vingança. Só que ele sozinho não tinha poder, né, pra conseguir essa vingança. Então ele vai atrás dos mestres do Uju. Uju é pra Jacu. Depois que o Wukong foi atrás da ajuda, né, dos mestres do Uju, o Wukong teve a surpresa. Já que os Uju também tinham sido devastados por Noxios. Não sobrando ninguém na vila destruída. Apenas um cara que estava meditando no meio daqueles destroços. E o Wukong foi falar com esse cara, né, na intenção dele ensinar os ensinamentos do Uju. Só que o cara não respondia nada. Nada. Ele só ficava quieto, meditando. Mó paz. E pronto. E o Wukong, ele tentou muito fazer com que o cara respondesse. Só que o cara não respondeu. Então o Wukong desafiou ele pra uma luta amistosa. Só que a luta nem durou direito. Porque assim que o Wukong se armou pra lutar, o maluco levantou, deu um golpe no Wukong, e o Wukong já caiu estatelado no chão, já inconsciente. Na hora. E o Wukong, ele tentou muito. Muito. Mas muito. De todos os métodos possíveis. Derrotar esse cara, depois que ele foi derrotado tão facilmente. Atacando ele pelas costas. Mas nada funcionava. Botando sonífero no chá que o cara tomava. O cara nunca tomava o chá que tava com sonífero. O chá normal ele botava pra dentro. O chá que tava com sonífero. De algum jeito ele descobria que não tinha. E o Wukong não conseguia derrotar esse cara de jeito nenhum. Até o exato momento onde ele desistiu. Simplesmente implorando pro cara ensinar os ensinamentos do Ujuu pra ele. E aí o cara, na hora que ele viu o Wukong, ele viu a humildade nos olhos do Wukong. Então ele aceitou treinar o Wukong como seu pupilo. Se apresentando como I. Master I. Ensinando o Wukong a meio que ele moldar um estilo de luta. Meio que baseado na sua personalidade. Que conseguiria fazer um estilo de luta muito rápido, sagaz e mortal. E eles foram treinando juntos. E os dois começaram a meio que uma promessa. Onde se o Wukong conseguiria derrotar o Master I. Pelo menos uma vez. O Master I teria que falar pro Wukong o porquê que ele estava no meio dos destroços. E o Master I falou que se ele derrotasse o Wukong, o Wukong tinha que parar de falar. Porque o bicho não parava de falar um segundo. Parece até uma pessoa que eu conheço, viu Wukong? Vou te contar. E depois de muito tempo com o Master I treinando o Wukong, ele usar esse novo método de luta, chegou o dia derradeiro. Chegou o dia onde essa promessa seria cobrada. Com o Master I no meio de um campo de rosas. Com ele estando bem no meio desse campo. E o Wukong rastejando no meio das rosas. Pra tentar pegar o Master I por trás. Quando de repente o Master I dá um corte no meio do campo. Levantando todas as rosas. Que estavam dentro do alcance da espada. Porque se ele levantasse todas as rosas, ia ser um ataque alagrinho, né? Ele levantou todas as rosas que estavam perto dele. E o que estava debaixo das rosas, não era o Wukong. Mas sim um chamariz do Wukong que ele tinha feito pra enganar o Master I. Kagenbush no Jutsu. Quando na verdade o Wukong estando atrás do Master I. E ele pula por trás do Master I. Fazendo com que o Master I caia. Então, né? Promessa é dívida. O Master I vai ter que contar o porquê que ele estava ali. E o Master I ele estava ali por conta que o Zuju ajudaram o Ionia na luta contra Noxus. Só que o Noxus depois descontou toda a conta no Zuju. E o Ionia vinha ajudar? Não, deixa eles lá se ferrando. Eu vou ajudar. Ah, vou nada. E o Master I ele quer vingança dos Noxianos por conta de ter destruído a tribo dele e a vila dele. E nesse momento o Wukong percebe que ele e o Master I querem a mesma coisa. Porque os dois querem vingança por Noxus ter destruído a tribo dos dois. E o Master I ele dá um presente pro Wukong pra meio que significar que o treinamento dele está completo. deu um bastão pro Wukong que é esse bastão que ele utiliza hoje em dia pra dar um pouco na tua cabeça que dói muito. E esse bastão é um bastão do Zujus dado apenas pros alunos mais brilhante do Zujus. Então quer dizer que o Master I considera o Wukong um aluno brilhante. E hoje em dia, no tempo presente Wukong e Master I estão por Ionia tentando impedir com que Noxus faça mais merda. já que mesmo que Noxus não esteja invadindo Ionia diretamente ainda está fazendo umas merdinhas por aqui e uma merdinha por ali afetando o equilíbrio. E só esperando pra dessa vez eles dois cobrarem a conta de Noxus. E vamos ver se Noxus vai aguentar receber a conta.